Que estrago é esse que seu beijo fez em mim? Dei bobeira, eu me distraí Ei, peraí Deixa eu calcular esse risco direito Cê me perguntou o meu nome não Sabe de onde eu vim, nem pra onde eu vou E já me arranhou e já me puxou Quer sair daqui pra fazer amor Imagina só você na minha cama pelada Se esse beijo já ferrou com tudo, imagina sentada Imagina a gente varando essa madrugada Se esse beijo já ferrou com tudo, imagina sentada Imagina só você na minha cama pelada Se esse beijo já ferrou com tudo, imagina sentada Imagina a gente varando essa madrugada Se esse beijo já ferrou com tudo, imagina sentada Oh, 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 oh O, oh, oh, oh oh Legenda por Sônia Ruberti